Aqui na Macau a gente testa tudo e esse teste aqui foi feito para ver quanto que essa madeira ia mudar de cor em contato com o sol e com a chuva. Há uns sete dias atrás eu deixei essas quatro réguas aqui nessa área externa, então a gente conseguiu ver que ela mudou muito de cor. Esse aqui é o resultado final da cor dela e aqui era a cor inicial. Olhem para vocês verem a diferença que é isso porque essa madeira aqui é uma madeira de tatajuba, é uma madeira que a gente chama de fotossensível. O que significa isso? Que em contato com a luz do sol ela tem uma tendência maior a escurecer do que outras madeiras. E agora a gente vai começar o outro teste que é colocar uma régua de tatajuba da mesma forma em contato com o sol, com a chuva, só que a gente envernizou ela para ver se o verniz vai manter a cor natural dela ou se vai escurecer como essas outras aqui escureceram também.